A rede é muito fácil, né? É Bora, menino! Que briga é essa, hein? Pela rede! Pela rede, essa briga é todinha É Vixe Vixe Vixe, muita mulher que vinha pra cá Que nem que eu era pra faltar a rede Não, não ia ver Aí, alegria, alegria Adenes É, não é que não vim pra cá Porque a água é bem quente, você sai da água Então aí, o que é foda? Claro Tá